Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, espero que estejam aí todos maravilhosamente bem. Esse vídeo é um vídeo muito especial, vai ser um vídeo de abertura de uma série aqui do canal, que eu acho que vocês vão amar. Mas, antes de tudo, se você chegou aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo para mim, que me ajuda demais, tá? Hoje eu vou te mostrar como fazer essa lembrancinha aqui, olha que coisa mais gracinha. Essa lembrancinha eu fiz com a caixa de sabonete, essa daqui com a caixa de sabonete da Natura e essa com a caixa de sabonete da Jequiti e você pode ter um lucro de mais de 50% vendendo essa lembrancinha por R$15. É uma lembrancinha perfeita aí para o final de ano, para você aumentar as suas vendas com essas lembrancinhas, com esses presentes e eu tô muito animada. Se você quiser pular direto aí para o passo a passo, pode ir? É que eu quero dar um recadinho antes, assim, vai ter uma introduçãozinha nesse vídeo, mas é importante você que me acompanha, eu gostaria que você prestasse atenção nessa introdução, mas se você só quer saber o passo a passo, aí você pula aí para frente o vídeo, tá? Bom, gente, como eu disse, esse vídeo vai abrir uma série de vídeos aqui no canal, que é o especial de Natal. Eu iria começar essa série só mais para frente, só lá em novembro, mas eu não me aguento, a minha cabeça tá fervilhando de ideias e quanto mais eu busco inspiração, quanto mais eu busco novidades, ideias, mais, obviamente, né, as ideias vão surgindo, assim, muita ideia legal para colocar em prática nesse Natal. Como vocês sabem, o meu foco hoje aqui nos presentes, aqui na minha loja, né, são os presentes, eu trabalho muito com presente porque virou minha marca registrada e uma coisa muito forte aqui para mim são as cestas de madeira. Eu comecei a trabalhar com as cestas de madeira em junho do ano passado, em junho de 2021, então no final desse ano vai ser mais ou menos aí um ano e meio trabalhando com as cestas, que virou minha marca registrada, os meus clientes amam, mas eu já tô há muito tempo só com as cestas, então às vezes eu sinto a necessidade, as consultoras aqui perto já começaram a copiar, sabe? A gente também tem que ter, tem que ter nesse joguinho de cintura, assim. Então, assim, eu sempre tô buscando coisas novas para o meu negócio e, consequentemente, trazendo para vocês também. E essa ideia de trazer essa caixinha aqui foi justamente para trazer uma novidade para os meus clientes, trazer alguma coisa diferente. Claro que o cliente que compra essa lembrança não é o mesmo cliente que vai comprar a cesta, mas eu gosto e sempre tenho opções diferentes aí para atender todos os meus clientes, tá? Então, só dando uma breve introdução aí, faça você também o mesmo, sempre busque novidades, inspirações. Essa daqui você vai usar praticamente o que você tem na sua casa, o custo é baixíssimo, baixíssimo mesmo e fica a coisa mais linda do mundo. Eu tô apaixonada, eu já montei várias e quero montar mais ainda, porque fica muito bonito, chama atenção e eu vou vender por 15 reais, então assim, é um preço muito bom para uma lembrança, né? Então, bora que bora, sem mais delongas, bora para o passo a passo. Então, gente, vamos lá. Eu vou fazer duas opções com vocês. Eu vou fazer com a caixa de sabonete da Jacti e com a caixa de sabonete da Natura, porque os tamanhos de saquinho são diferentes, tá? Então, você vai precisar da caixa de sabonete, né? Obviamente. Tesoura, durex, o grampeador. Eu gosto de usar cola de silicone para prender o laço, mas aí você pode utilizar durex, é durex não, é grampeador ou usar um fitilho para amarrar. Aqui eu tô usando laços de cetim, que eu estou viciada, montei vários. Tô super empolgada com os laços de cetim, então eu tô usando aqui em dois tamanhos diferentes. Eu tô aprendendo ainda a montar os laços, gente, então assim, cada um que eu faço sai de um jeito diferente, tá vendo? Mas é assim, a prática leva a perfeição. Então, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e vai se aperfeiçoando, né? Esse daqui eu fiz com a fita de cetim de 50 milímetros, tá? Dei uma volta só. Esse daqui já é com a fita 22 milímetros e aí eu dei três voltas para ele ficar maiorzinho assim, tá? Então, montei esses dois laços, aí eu vou vendo qual que eu vou gostando mais. Para a caixa de sabonete... Então tá, aí é isso, tá? Vou fazer primeiro a caixa de sabonete da Natura. Para a caixa de sabonete da Natura, o tamanho do saquinho é o 15 por 22, tá? 15 por 22 dá certinho o tamanho para a caixa de sabonete da Natura. E aí, é muito, muito simples mesmo. A gente abre aqui, pode rasgar, não tem problema, porque a gente vai arrancar essa parte fora. Aí, eu passo com dois sabonetes essa lembrancinha, porque eu acho que fica num preço legal para a gente e para o nosso cliente, tá? Então, eu deixo aqui, ó, os dois sabonetes e vou arrancar aqui agora essa tampa. Toda essa parte de cima, a gente pode fechar, porque a gente vai usar essa própria parte aqui da caixinha para fechar aqui o presente. Então, não tem problema. Então, esses outros três sabonetes a gente usa para montar kit, para fazer kit unitário, né? Naquelas caixinhas, enfim, para colocar no coração de acetato. Então, obviamente, ou a gente vende separado também. Então, aqui, coloquei os sabonetes na caixinha, cortei as tampas de uma da lateral e agora eu vou colocar no saquinho. Só encaixar aqui. Eu já gosto de colocar o sabonete antes, porque ele já pesa e aí, na hora de acomodar o saquinho, fica melhor. Mas você pode colocar depois também, tá? Não tem problema não. Então, ó, ele dá certinho, tá vendo? O que a gente faz? Pega essa parte que aqui, ó, ficou um pouquinho para cima, tá vendo? Ficou um pouquinho para cima, a gente vai prender para dentro aqui essa parte também. Vem aqui com o durex. Essa parte é um pouco chatinha, não vou mentir, não. Você pode usar cola, né? Você pode usar outras coisas, mas eu gosto do durex, porque eu acho o durex mais prático. Mas aí, fica a seu critério, né? Cada pessoa, às vezes, tem uma facilidade de manusear alguma coisa, né? Eu, por exemplo, com cola, cola quente, essas coisas, eu não me dou muito bem. E aí, a mesma coisa a gente vai fazer aqui no final, que fica essas rebarbas, né? Aí, para dar um acabamento mais bonito, a gente também vem aqui com um pedacinho de durex e prendemos aqui as pontas, ó. Eu já fiz com várias estampas, ó. Eu já fiz com essa roxa, que é muito bonita. Eu já fiz com essa branquinha botânico também. Mas essa rosa aqui é uma das minhas preferidas, principalmente para o Natal, né? Eu acho que combina muito. Aí, agora, a gente vem com o perfurador e vamos fazer um furo. A gente faz um furo em cada frente da caixa. Ó, aqui está a lateral, né? Eu fiz um furo em cada frente da caixa, porque é aqui que a gente vai amarrar a tagzinha que vai prender, tá? Nessa daqui, por exemplo, ó, eu esqueci de furar. Então, eu vou ter que ver como que eu vou fazer para pendurar a tagzinha aqui. Acontece, né? Ainda mais que eu estou começando a fazer agora, às vezes, a gente esquece. E aí, agora, gente, é só a gente pegar aqui, ó, com os dois indicadores, a gente pressiona aqui a lateral para ela ir dobrando, tá vendo? E aí, a gente pressiona aqui, vem aqui embaixo também, pressiona um pouco, ó, para ela poder vincar aqui em cima, tá vendo? Bem difícil assim, só pegar aqui, ó, de novo. Vem com o indicador e vai pressionando para ela vincar bem aqui em cima. Antes de pregar, eu já vou vir e vou colocar a tag com um pedaço de fitilho mesmo. Você pode usar a própria fita de cetim. Encaixo a tagzinha aqui. Você pode colocar a tag adesiva também, tá? Você pode, vixi, tem muita coisa que você pode fazer aqui. Como eu já tenho essas tagzinhas prontas, para mim é muito mais vantajoso usar o que eu já tenho aqui, né? Eu falo, a gente tem que sempre aproveitar o que a gente tem para sair mais barato, né? Não precisa ficar comprando um monte de coisa. Ó, dou um nozinho aqui e aí não tem problema, porque na hora que a gente aperta, a tagzinha, ela vem para frente, tá vendo? Então, ó, aperto bem. Só vou deixar esse nozinho aqui para trás, para dar um acabamento mais bonito. Ó, aqui em cima também não tem problema. E aí agora eu venho com grampeador e grampeio. Eu dou dois grampos, tá? Tem gente que amarra com o próprio fitilho, com o próprio laço. Eu acho que com grampeador fica mais seguro. Assim, é menos chance dela abrir, tá? Mas, como eu disse, aí você pode ir fazendo os testes. Eu prefiro assim. E agora eu vou ver com o laço. Ó, esse laço vai ficar bem grande. Esse laço ficou muito grande. Muito grande mesmo. Deixa eu ver se eu tenho um menorzinho pronto. Ó, eu tenho um menorzinho pronto. Eu vou usar ele, ó, que vai ficar melhor, tá vendo? Esse daqui é com a mesma fita? Não. É, ó, é com a mesma fita, só que eu fiz ele um pouquinho menor, ó, na abertura, tá vendo? A abertura do laço é um pouquinho menor. Então, ó, que lindo. Aí eu venho... Aqui você pode... O que eu estava falando? Que você pode pregar com fitilho, com a própria fita. Eu vou usar a cola de silicone. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. A cola de silicone, ela dá um pouquinho mais de trabalho pra pregar. É, tem que deixar ela secar um pouquinho deitada, porque ela não pega direito. Mas eu gostei de usar assim, tá? Ó, aí eu dou uma pressionada. E aí eu venho aqui... E deixo um pezinho em cima pra ela colar, pra cola de silicone colar bem, tá? Mas aí, como eu disse, você pode utilizar outras táticas. Então, gente, difícil assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a caixa de sabonete da Jekiti pra mostrar pra vocês. A única diferença é que o tamanho do saco pra Jekiti é menor. Desculpa, é maior, porque esse daqui, o 15x22, ele não cabe. A caixa da Jekiti, ela é um pouquinho mais larga. Então, eu tenho aqui, já comigo, esse saco que é o 25x35. Ó, ele é bem grandão. Fazendo uma comparação com a caixa de sabonete, ó. Ele é maior. Às vezes, você pode encontrar um menor. Mas, é aquilo que eu disse, pra aproveitar o que eu já tenho aqui, a gente adapta com esse daqui mesmo, que dá certo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, dois sabonetes unitários. E aí, como os sabonetes vão escondidos, eu nem me preocupo em arrumá-los assim, sabe? Colocar o plástico filme, nada disso. Então, eu só coloco aqui assim, ó, um do lado do outro. Tiro a tampa. O processo é basicamente igual. Ó, tirei aqui. E agora, eu vou usar esse saco de presente. Ele é um saco de presente, tá? É aqueles que a gente encontra em casa de embalagem. Esse daqui é da Xingó Embalagem. Esse 15x22, eu comprei aqui na minha cidade mesmo, tá? Mas esse daqui, ó, tanto esse, que é lindo, se eu não me engano, o nome dele é Alana. Ele é lindo, 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 lindo. Esse daqui, que eu amo, que é o Anny. Eles são da Xingó Embalagens, tá? Aí, gente, ó. Agora, a gente vem aqui. Como esse saco é maior, a diferença é que nessa ponta aqui que vai sobrar, ó, a caixa de sabonete, ela tá aqui, ó, tá vendo? A gente vai ter que fazer um trabalhinho a mais aqui, ó, de dobrar ela pra ela ficar no tamanho certinho. Aí, aqui, eu só dou uma viradinha assim, ó, pra ficar com acabamento mais bonito. Aí, prende aqui. E prende. Ai, saco, peraí. E prende aqui. Ó. Aí, aqui, o processo é o mesmo. A gente vem aqui com as abinhas, tira o excesso. Ai, peraí, que se durar aqui, se durar aqui. Tira o excesso. E aí, aqui em cima, ele ficou muito espaço, tá vendo? Até você pode fazer um decorado assim, ó, né? Coloca um laço aqui, fica super legal. Mas, enfim. Aí, aqui, a gente corta esse excesso. Cortar até mais um pouquinho. Não precisa ficar muito retinho, não. Porque a gente vai prender pra dentro, né? Então, não precisa ficar uma perfeição da natureza. Mas, aí, ó. A gente coloca aqui pra dentro essa aba também. E, basicamente, essa é a única diferença. É que a gente tem que dobrar o saco aqui mais uma vez pra ele caber. Mas, se você achar um tamanho que caiba certinho, melhor ainda. E aí, essa parte a gente deixa pra trás. A parte que tá esse acabamento, a gente deixa pra trás e usa aqui na frente. Esse saco, ele é um pouquinho transparente. Então, fica aparecendo aqui. Mas, não tem problema. Aí, a gente faz o furo aqui. Eu já ia esquecer do furo. Eu fiz várias e esqueci do furo, gente. Mas, tá bom. Vivendo e aprendendo. Então, ó. Vou fazer aqui a dobrinha. Fiz a dobrinha. Vou prender a tag. Camila, por que você prende a tag? Pra quem tá chegando agora aqui no canal, a tag, ela é importante porque ela vai à sua identificação. Ou seja, aqui na minha tag, tem o WhatsApp da loja. Que não adianta a consultora mandar mensagem, então não me expondo. Tem o Instagram da loja, tem o WhatsApp da loja. Então, assim, quem ganhar o presente, se a pessoa quiser presentear outra pessoa com essa mesma lembrança, se ela tem o meu contato, se ela gostar do sabonete e quiser comprar mais ou qualquer outro produto que ela leva de presente, também ela tem essa possibilidade de me achar. Se eu não mando nada me identificando, a pessoa, eu perco a oportunidade de fazer uma cliente nova. Porque, às vezes, ela vai até querer me achar, mas ela não sabe de onde que veio esse presente, né? Então, ó, coloquei a tagzinha aqui e agora eu vou usar esse laço. Eu vou pegar pra mostrar a cor pra vocês. Que eu sei que pode ter... Que eu sei que vocês podem me perguntar. Ó, pra esse laço rosa, eu usei a fita de cetim 48 na cor 157, tá? E aí, pra esse tom que eu achei lindo, ele é um marrom avermelhado. Ai, lindo, eu queria achar ele no tamanho maior. Vou ver se eu acho. Ó, no tamanho 22, a cor é 134. E aí, a mesma coisa aqui, agora a gente prega aqui. Ó. O laço. E aí, a gente prega o laço bem em cima do grampo, então, não fica aparecendo e dá um acabamento mais bonito. Dou uma preguinha aqui. E aí, vou colocar um pezinho em cima. Vocês vão me perguntar sobre sacola, né? Ó, pra caixinha da Natura, a mini cabe certinho, ó. A mini tá aqui, cabe certinho. Aí, você pode, às vezes, colocar uma florzinha aqui, né? Alguma coisa só pra deixar mais bonita a embalagem. Pra da Jequiti, que não tem sacola de presente, eu comprei essas sacolas craft. Eu vou deixar o link pra vocês do vídeo onde eu falo dessa sacola, tá? Que eu gosto muito de usar a sacola craft. E aí, ó, eu venho aqui com a da Jequiti. E cabe também, ela fica um pouquinho maior. Daí, a gente pode colocar uma florzinha aqui, enfim, aí dá pra usar a nossa criatividade, tá? Vocês vão me perguntar de custo. Gente, eu fiz um esqueminha aqui pra mostrar pra vocês o quanto que dá pra ter de lucro com essa lembrança. Que ficou, assim, sensacional, tá? Fazendo como base os da Natura, o sabonete saiu por R$3,90. Porque esses sabonetes eu peguei num empório muito bom. Eu peguei R$1,95 em cada. Na verdade, nessa caixinha aqui, ó, de ameixa e flor de cerejeira, que foi a que eu usei, eu peguei num preço muito bom. Então, eu consigo usar cada sabonete por R$1,95. O laço, R$0,90. O saco, R$0,29. R$0,10 da Ateg. E diversos eu coloquei aqui, que é o durex, o grampo, a cola de silicone, que é uma estimativa de custo que a gente coloca em cima do custo dos nossos produtos, né? Pra gente ter esse retorno financeiro. Então, eu coloquei aqui ele de diversos, tá? Então, de custo ele saiu pra mim por R$5,69. Aqui, é claro que quanto mais barato você pagar no sabonete, menor vai ser o seu custo, né? Eu vou vender essa lembrança por R$15. Tá um preço maravilhoso, sensacional. Sabe por quê? A caixa de sabonete da Natura, ela tá R$25. Então, cada sabonete... Nossa, R$25 dividiu por R$5 é R$5. Então, cada sabonete, se você for comprar preço de revista hoje, sai por R$5. Preço de cliente, né? Preço final. Então, o cliente tá levando dois sabonetes que saem por R$10. E R$5 ele tá pagando pela embalagem, né? E tudo mais. Então, assim, tá um preço muito bom e muito justo pela nossa mão de obra também. Então, de lucro dá R$9,31. E porcentagem, né? O lucro e porcentagem dá de 62%. Vale lembrar que essa margem, né? Ela é condicionada ao preço que você pagou no sabonete. Então, quanto mais barato você pagar no sabonete, melhor. Então, por exemplo, da Jequiti eu paguei um pouquinho mais caro. Eu paguei R$2,10 em cada sabonete. Então, aqui vai ser R$2,10 vezes... R$2,10 vezes R$2. R$4,20. E eu vou vender um pouquinho mais barato. Por quê? Porque se eu fizer as lembrancinhas da Jequiti e da Natura com o mesmo valor, a minha cliente vai preferir levar o da Natura e as da Jequiti vão ficar, tá? Então, pra conseguir fazer esse balanceamento de vendas igual entre Natura e Jequiti, eu vou vender um pouquinho mais barato. Eu vou vender por R$13. Mas você vê que ainda assim me dá uma margem de lucro de 50%. Uma margem excelente. Aqui o da Jequiti eu tenho que acrescentar a sacola. Porque da Natura eu não pago aquela sacola. Eu uso as sacolas que eu ganho em resgate, né? Agora, da Jequiti, não. Da Jequiti já tem o custo da sacola. Então, eu terei que acrescentar aqui o custo da sacola. Mas, digamos que, olha só. Digamos que você tenha lucratividade de 30% na Natura. Então, R$25 vezes 0,7. R$17,50. Pera aí, eu já vou explicar pra vocês o que eu tô fazendo. Ó, mesmo que você não tenha caixa de sabonete na promoção, tá? Você não tem caixa de sabonete na promoção, vai comprar na revista a preço cheio. Cada sabonete vai sair de custo a R$3,50. Por quê? Porque se você tem a lucratividade de 30% e a caixa de sabonete é R$25, ela vai sair a preço de custo pra você a R$17,50, dividido por 5 sabonetes, dá R$3,50 por sabonete. Preço de custo. Então, como são dois sabonetes aqui, o seu custo de sabonete vai ser R$7. Você vendendo a R$15,00, ó, com todos os custos embutidos, você ainda tem uma margem de lucro de 41%. Então, ainda assim, a sua margem de lucro é muito boa, tá? Então, assim, essa é uma lembrancinha perfeita de final de ano, perfeito pra gente lucrar muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido pra vocês. Quem fizer, não esquece de me marcar, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau.